Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando para vocês a respeito dessa loja daqui. Odd Store é uma loja que tem somente chocolate e doce. Tudo que você possa imaginar, marshmallow, tudo, 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 tudo tem nessa loja. É uma loja enorme. Eu consegui gravar lá porque o dono da loja estava na porta quando eu cheguei. Só tinha três dias que era apenas aberta e eu fui gravar do lado de fora porque eu achei impressionante. E ele, não, não, pode entrar, pode entrar, pode gravar se quiser. Eu falei assim, muito obrigado. Porque é estranho, é muito difícil você ver loja, mas como ela está sendo trazida para cá dá pouco tempo e três dias de aberta. Então, eles precisavam de publicidade, principalmente no Instagram. Então, eu fiz alguns sócios. Se você não me segue no meu Instagram, amiga, é a Denil de Silva. Não se esqueçam, vai estar aparecendo por aí. E eu vim falar dos produtos que eu comprei. Gente, eu estou em dieta, meu marido também. Mas um chocolatezinho de vez em quando, né, não arranca pedaço de ninguém. Você tem que compensar antes, compensar depois, depois você come sem preocupação. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei. R$27,17. Mas cada coisa vale super a pena. Quero pedir desculpas porque tem muitas coisas que eu já abri, que eu já comi, que eu não consegui esperar. Então, vocês relevem aí, né? Uma delas é esse líquido daqui que eu nunca tinha visto. Desse chocolate, que ele é de coco. Mas é líquido, é uma delícia. Vai passar o vídeo aí daqui a pouco. Tem várias outras marcas. Tem MM, Twix, tantíssimas outras. Sempre em líquido. É como se fosse um shakezinho. E ele não é muito doce. Eu comprei esse de coco, mas depois eu me arrependi. Porque eu falei assim, vai que é muito doce, vai ficar enjoativo. Mas quando eu tomei, gente, é uma delícia. E ele geladinho, porque eu botei na geladeira. É uma delícia, uma delícia. Me arrependi, porque eu comprei um só. E foi bem baratinho. 2,49 euros. Mas tem muitas coisas que vocês já vão conseguir ver o preço no vídeo, conforme eu for mostrando, ok? Comprei também esse biscoito daqui. Ele é um biscoito normal, de limão. Mas ele é muito gostoso. Ele é sequinho. Você coloca na boca e ele já derrete. É muito bom. E foi bem baratinho. Outra coisa que nunca pode faltar quando eu vou nessas casas assim, que vêm de doces em quantidade. É isso aqui, ó. Tá vendo? Pé de moleque. Que eu amo, 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 amo. É uma delícia. E esse daqui foi bem barato. E aí, eu comprei, mas só comprei um. Porque essas coisas assim, não dá pra você comprar muito não. Uma coisa muito, muito linda. Que você pode guardar em casa pra utilizar em outra coisa. Você pode dar de presente. São essas latas assim, ó. Ela é bem grande, bem bonita. De chocolate. E na frente tem vários filmes, recordes de audiência daqui da Itália. Eu comprei esse lá do Estivita, porque meu esposo gostava muito desse. E ela vem assim, ó. Tá vendo? Aqui tem a tampa. E são essas bolinhas assim. De chocolate. E é uma delícia. Sabe chocolate Lindó? É muito parecido. Só que é mais gostoso ainda. Porque chocolate Lindó eu acho que é o mais gostoso que tem. Mas esse daqui é muito, 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 muito gostoso. Foi R$9,99. Ah, ele é assim, ó. Tá vendo? Ele tem algumas coisas de noxola, mas não tem um pedaço da noxola. E tem um cremezinho dentro. Outra coisa que vocês vão ficar besta é Kit Kat. Que é uma delícia. Esse daqui é de chocolate branco. Tá vendo? Aí eu comprei... Três pacotes. Comprei três. Um desses vai pra minha sobrinha Nana. Beijo, Nana. E super barato. Porque custava, acho que era R$3,00 alguma coisa. Não me lembro. Mas no vídeo aí vocês vão ver. E eu paguei. Ou foi R$0,99 ou foi R$1,99. Outra coisa que tava muito barata é esse chocolate. Chocolate em barra. Pra você tá comendo assim, aos pedacinhos. O melhor que tem é essa marca daqui. Ou a Lindó. Mas essa marca daqui é muito boa. Aí eu comprei essa daqui que é fundente. 50% de cacau. E tem 75% também. Comprei esse daqui. Que é cacau com menta. E de cacau eu peguei dois. Esse daqui é de Domi. Esse daqui é de Nana. E, gente, foi só esses daqui. Tava de R$1,29. E vale super, super a pena. Porque geralmente é R$12,50. Quase R$3,00. Uma barretazinha dessa aqui de chocolate. Vale super a pena. Peguei duas barretas fitness. Essa daqui é a clássica. E essa daqui é com chocolate fundente. Aí eu peguei essas duas daqui. Peguei esse marshmallow de Emoji. Pra Lori. Que Lori já gosta. Eu esqueci. Porque ela vai ter pego mais marshmallow. E eu me passei. Outra coisa que eu amo, amo. É essas caramelas daqui. Ó. Tá vendo? São caramelas. De moca. Elas são deliciosas. Ela vem no saco aqui. Aí vem no saco assim. Aí você pode tirar. E colocar aqui dentro. Aí tá vendo? Elas são assim. São maravilhosas essas caramelas. O legal é que aqui na tampa. Tem esse buracozinho. E aí depois você pode fazer até de salvadanaio. Já dá pra você utilizar pra uma outra coisa. E aí você querendo. Se você não quiser essa faixeta aqui com a muca. Você pode tampar com uma carta adesiva. Que fica bem bonitinho. Eu amei. E é isso. O vídeo é curto. Que eu queria falar pra vocês. Essa loja ela fica na metro mesmo. De Júlia Agrícola. Aqui em Roma. Vocês vão se perder lá dentro. Eu quis me cautelar um pouquinho. Porque eu sabia que quando eu chegasse em casa. A Lorenzo ia amar. E ele já pediu pra ir lá na loja. Olha que o chocolate ainda nem acabou. E ele ainda fez chocolate dele. Olha a música de caramelo. Me faz lembrar na casa da minha avó. É isso. Tchau! Tchau, tchau. 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 Um beijo, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau.